Hoje é dia de ver novidade aqui direto da Uber. Ah, que coisa boa, né, cara? Não, vou estar sem vestida já, não, é verdade. Mas, ai, a gente estava louca pelo lançamento. E cada coisa que chega, a gente se apaixona. Ai, olha que amor, é um tem sete, né? É um tem sete com uma regatinha por baixo. Que graça, e bem a carinha já de primavera-verão, né? Isso, e Carmen, se quiser fazer o conjunto... Eu amei essa saia. Olha que lindo. Eu já tinha visto ela e eu me apaixonei por ela. É uma malha, mas olha, eu adorei. Não, lindo, lindo. Preto e branco, então, né? Esse poá tá incrível. Também a mistura das cores, né? Veliz. Olha aqui, ela pode ser usada ciganinha. Sim. Ai, como tá lindo esse conjunto. Olha que bonita essa... Olha que chique, gente. Pra tá curta. Não, e as cores estão especiais, né? Especiais. São peças... Que eu mude com branco e preto, não podem ser mais chiques. São peças separadas, mas dá pra fazer o conjunto. O ideal é fazer o conjunto, né? A gente sempre tem essa opção. Não, e eu acho tão sofisticado o conjunto inteiro. Eu também acho. Olha que brisa linda. É que às vezes a gente não tem o hábito e acha que é demais. Essa aqui também dá pra usar ombro a ombro, pra quem gosta, né? Isso. Essa já é um tecido, não é malha. Olha que... Esse aqui eu já peguei um pra mim. Amei! Olha aqui que lindo! Lindo, né? Acho que é. Ai, Carmen, eu adorei no corpo. Eu não marca nada. Esse aqui tá ótimo, assim, pra gente viajar pra... Nem sei pra onde. Olha que coisa mais linda. E pra completar o trio, tem o macacão. Isso ela mostra, porque ela sabe que eu agora tô a mulher do macacão. Ai, tu vai ver os que já chegaram com essa querida. Ele também, ó, pode ser usado ombro a ombro. Isso. Porque o ombro é uma parte legal pra mostrar, né? É verdade, Carmen. Aí ele tem o cinto forrado. O cinto forrado é uma coisa que tá super em alta. Eu acho bonito. É claro que na primavera, verão da Uber, não pode faltar o tie-dye, né? Sim. Olha que lindo. Porque o tie-dye é uma grande tendência. Ele tem bem aquela cara, assim, californiana, né? Eu não sei o que aconteceu, que a Lili agora a gente tá com uma paixão de tipo amarelo. Sabe que eu também tô? Eu acho que o amarelo, ele acende a gente. Parece um pontão do sol, né? É, muito bonito. E olha como tão chique esse tie-dye. Porque quando a gente pensa no tie-dye, não é aquele tie-dye que a gente fazia, amarrava, né? Não, é outra coisa. Não, olha aqui, gente. Olha, esse aqui também, acho que é a mesma técnica. Esse é o carta. Esse aqui, esse aqui também, tá pronto pra viajar. Olha, eles chegaram, a gente já vendeu, já tem estampa que não tem mais, cara. Olha que lindo, gente. Lindo, né? Não, perfeito. Esse aqui também achei show. Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Não, e o que é o toque? Ele fica até bacana, assim, mas ele é bem comprido, né? Mas ele tem uma fenda de tu botar uma calça por baixo, bem sequinha, também fica legal. Sim, eu gosto. Esse aqui tem uma, ó, amarra embaixo, uma amarração embaixo do busto. Esse aqui tu pode criar uma cinturinha nele. É. Né? Essa aqui é o tipo da cintura sem vergonha, né? Porque a gente fica bem acinturada. Sim. E tu não te sente marcada. É, porque o resto é tudo levinho. Ele cria cintura, tem quem não tem. É verdade. E a estampa tá linda. E pra finalizar, essa coisa chique aqui, ó. Não é pra finalizar, não. Não? Porque tem ele longo, ó. Olha que lindo, deixa eu botar pra cá. Olha que lindo, gente. O curto e o longo. Vá? Não, e ele tá muito chique, né? Muito chique. Muito chique. Essa estampa tá linda. Imagina isso aqui com uma sandália metalizada, né? Tô tudo de pó. Até com uma rasteirinha. E olhem o acessório, que lindo, que faz toda a diferença, né? Sim, discreto, né? Porque ele já... Mas combinou muito. Muito chique. E um acessório desses tu usa desde a t-shirt até com um vestido chique como esse. Isso. Isso aqui é só uma amostrinha, gente. Porque a Uber tem muito mais. E a Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. A gente quer todo mundo aqui. E o que o que o que o que a 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 com a 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 E aí